Janildo da Silva Magalhães. Esse é o homem que, segundo a polícia, abusou e matou a menina, Amélia Vitória, de 14 anos. Desde o começo, quando a menina desapareceu, que as forças de segurança começaram a trabalhar nessa investigação minuciosa. Foi aí que o primeiro suspeito foi preso ainda no sábado. Mesmo assim, a polícia não parou de investigar e buscava na região imagens que pudessem ajudar a montar esse grande quebra-cabeça. Foi aí, então, que a polícia descobriu que o criminoso, na verdade, não teria usado um carro, e sim uma bicicleta, para cometer o crime. E que o corpo da menina não teria sido jogado no meio da rua na tarde daquele sábado, e sim teria sido arrastado de uma casa, que ficava, basicamente, em frente ao local onde o corpo estava. As peças começaram a se juntar, e a polícia, então, conseguiu, depois também dos exames feitos pela polícia técnico-científica, descobrir que, na verdade, o autor do crime seria outro homem. Essas imagens de câmeras de segurança mostram o criminoso passando em uma rua com a menina em uma bicicleta. A polícia acredita que ele estava usando uma faca para intimidar a vítima. Essa outra imagem mostra que o criminoso usava um boné, e a menina, Amélia Vitória, estava com a cabeça coberta. As investigações apontaram que o criminoso encontrou a menina de forma aleatória, quando saiu de casa para praticar crimes na região do bairro Independência das Mansões, em Aparecida de Goiânia. Ele tinha o costume de sair do local próximo da residência dele, de bicicleta, e praticar roubos ou furtos ali nas imediações onde a vítima desapareceu. Então, muito possivelmente, ele saiu naquela data para praticar roubo e furto, roubo ou furto, ali naquela região. Ele saia de bicicleta. Ao avistar a vítima, passar, quando ela estava indo buscar a sua irmã na escola, e o local bastante ermo, que é próximo a uma mata, ele já também, quanto mais na prática de delitos de ordem sexual, ele foi e raptou a vítima e a levou para trás de um imóvel que fica perto da mata. Janildo mora com a mãe e uma irmã, também no bairro Independência das Mansões, em Aparecida. Segundo a polícia, depois de matar a menina, ele tentou colocar fogo na camiseta que usava no dia do crime, e pintou a bicicleta usada nas imagens ainda na sexta-feira. A polícia descobriu também que o autor pegou a menina na tarde de quinta-feira e passou a noite com ela em uma casa abandonada. Mas Janildo teria começado os abusos a cerca de seis quilômetros desta casa. Ali ele teria aviolentado a primeira vez. Após esse primeiro ato de violência sexual, ele colocou a vítima no cano da bicicleta. Esse ato, muito possivelmente, não encontrou arma branca, mas várias pessoas falaram que ele agia com emprego de faca. Então, muito possivelmente, ele usou a faca que ele ia usar para roubar, usou a faca para poder paralisar a vítima. No sábado, o criminoso teria mostrado um comportamento estranho, ao ouvir a mãe dele dizer que a família da menina não teria a chance de dar um enterro digno a ela. E por isso, ele resolveu voltar na casa por volta das três horas da tarde e arrastar o corpo da menina para o meio da rua, deixando esse corpo em frente ao local onde tudo teria acontecido. Ele arrastou o corpo uns 20 metros, envolveu a vítima num lençol, um lençol que estava sobre a cama, porque a cama estava sem o lençol, estava com material de sangue ali na cama, as manchas, só que estava sem o lençol. Então, ele usou aquele lençol para arrastar, tem a marca de arrastamento no capim, até chegar ali na parte onde a vítima foi abandonada. Somente depois dos exames feitos pela polícia técnico-científica, foi que a polícia teve certeza de que Janildo foi mesmo o autor do crime bárbaro. Material biológico dele foi encontrado nas partes íntimas da vítima. O principal fator, o principal parâmetro que foi detectado na perícia médico-legal foi mesmo o esperma do indivíduo na região íntima da vítima, comprovando não só o crime sexual, a materialidade ali do crime sexual, mas também permitindo a determinação da autoria de um modo incontestável. O primeiro homem preso preventivamente deve ser solto pela justiça. No carro dele, também foram encontrados vestígios, que podem ser de sangue humano, mas ficou comprovado que não era de Amélia Vitória. Como foi reportado, nós entendemos para garantir a investigação e a integridade física do investigado, que fosse representado pela prisão desse indivíduo, que ele ficasse recolhido numa carceragem da polícia civil, e isolado de outras pessoas, até que a gente pudesse comprovar a autoria dele ou excluí-lo nesse fato como investigado. A polícia diz ter certeza de que Janildo agiu sozinho no caso de Amélia Vitória. Ele já tem várias passagens criminais, inclusive um estupro em 2017 em Rio Verde, onde o crime foi praticado com as mesmas características do caso de Aparecida de Goiânia. O caso de 2017, ele tramita sob segredo de justiça. Então, assim, a gente explicou em linhas gerais que a dinâmica foi semelhante, mas eu não vou entrar nos detalhes do caso de 2017, porque ele é um caso que tramita em segredo de justiça e não é o caso que nós estamos aqui concluindo agora. O que nós podemos dizer é o seguinte, foi a mesma forma de atuação. Então, isso mostra o quê? Com a divulgação da imagem dele e mostrando que ele realmente encontra esse recolhido e é o autor desse crime, muito possivelmente podem surgir outras vítimas que, de fato, foram violentadas por ele.